Ora bem, tal como o prometido, cá estamos nós para fazer uma coca-cola a partir de 7-Up. 7-Up é isto, 7-Up, está, 7-Up é isto. Portanto, o que é que a gente faz? Para fazer uma coca-cola a partir de 7-Up, temos que ter 7-Up. E vamos começar por ter gelo, não custa nada. E agora vamos pôr os nossos pedacinhos de limão, estão a ver a coca-cola já a nascer daqui, não é? Depois, o que é que a gente faz? Pegamos um xarope de cola, que é uma coisa maravilhosa, o deitamos aqui, estão a ver? Xarope de cola, cola. E depois, finalmente, a 7-Up. 7-Up. E completa isto tudo. E... E depois, e depois, o... Opa, a bola, já me enganei, pá. Pronto. Olha, agora tenho que beber, não é? Mas eu já volto, está bem? 8-Up. 9-Up. 10-Up. 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 10-Up.